Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, eu sou o Canho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje é Alanios um pouquinho balanceado. Exatamente, rapaz, Alanios balanceado aqui com a gente, só um pouquinho, porque hoje nós temos que comentar sobre Mortal Kombat 11 mais uma vez nesse canal maravilhoso aqui, porque, olha só, o pessoal fez um anúncio ontem dizendo que eles lançariam hoje um patch pra fazer um pequeno ajuste no jogo ali em termos de gameplay, mexer com alguns personagens, a gente não tinha muita ideia do que seria, mas, finalmente chegou, e é isso que a gente vai mostrar pra vocês aqui, cara. Os pequenos ajustes que eles fizeram aqui, comentar se pra nós foi suficiente, se precisava demais, obviamente, todo mundo sabe que precisava demais, não precisa nem comentar, né? Mas, se você está curioso de poder ver tudo isso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem a nossa Twitch aqui embaixo no comentário fixado, onde nós fazemos lives lá praticamente todos os dias, por volta de 7, 8 horas da noite ali, e também fazemos de Mortal Kombat 11, voltamos recentemente, olha só que maravilha. Então, acessa aqui embaixo e não perca, porque tá muito legal, tá muito divertido. Então, vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela aqui pra essa galera começar a ver o que tá rolando. A gente tá com o jogo aqui, o Mortal Kombat 11 aberto, tá? Rodando o PlayStation 5 bonitinho e tudo mais, e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui com o Patch Notes, divulgado aí oficialmente no site da Warner, deixa eu até amplificar aqui pra poder ficar melhor pra não ficar sobrando embaixo aí pra vocês. E aí, meus amigos, ó, deixa eu amplificar um pouco mais, nós tivemos aqui somente estes ajustes, né, Alanius? Começando aqui, ó, Shiva agora, ela tem 950 de vida, e eles disseram aqui, ó, que eles mexeram um pouquinho, diminuíram um pouco, sabe, a região de acerto de quando ela utiliza o estompe. Então, vocês lembram daquele problema, né, brother, que a gente tinha, quando a Shiva fazia o estompe, a gente dava um passo pra trás, mas o negócio ainda pegava, sabe? Tipo, a borda do pé dela ainda pegava e dava um full golpe na gente ali, que era estressante e era foda. Com o braço, eu acho, né? É, exatamente. Então, eles diminuíram um pouco essa região de acerto do Dragon Drop dela, né, que é o nome do golpe, e agora ele também tem um delay fixo, e o mais interessante, rapaz, ele tem mais 30 frames, eles adicionaram mais 30 frames de recuperação agora quando ela erra o golpe e quando ela acerta numa armadura de um personagem, entendeu? Então, assim, a gente vai mostrar pra vocês isso aqui agora em funcionamento, mas antes de mudar a tela novamente pra do jogo ali, ó, a Cetron também agora teve o seu Health, né, que no caso é o seu HP reduzido também pra 950, eles reduziram um pouquinho o Damage quando bloqueado, né, o Tip Damage no caso, e no Flawless Block também, quando ela usa o Deadly Winds, que é aqueles ventos mortais lá, que é aquele ataque que toda Cetron basicamente utiliza no final das suas strings, entendeu? A gente vê em campeonatos e tudo. E vamos lá ver como é que tá esse negócio aqui, né, Alanis? A gente já deixou devidamente configurado aqui, a Shiba já tá gravada já aqui pra ela poder utilizar o Stomp. Então, vamos ver como é que esse negócio tá funcionando, ó. Primeiro Stompzinho, ó lá, ó. Esse aqui é não direcionado, tá? Agora ela vai usar um direcionado. Ó, pra trás e um pra frente, ó. De boa. Vamos voltar pro primeiro Stomp, ó. Que é o normal, entendeu? Ela não direciona, ó. Realmente, parece que tá bem mais tranquilo de sair fora. Principalmente por conta dessa questão da região de acerto que eles diminuíram, entendeu? Ó, esse aqui são os direcionados, ó. Beleza, é só ficar quieto no caso. Só que aquele negócio, durante a luta, tem a questão do guessing game lá, que a gente não vai saber pra onde o cara vai direcionar. Vai depender do nosso próprio movimento aí. Mas, só do Stomp normal aqui, a gente conseguir já punir, porque agora ela tá com 30 frames a mais, ó. Vai aparecer ali, ó, ali embaixo pra vocês aqui, ó. Recuperação 61, entendeu? Então, agora, é assim, batata a gente punir esse golpe dela, né, Alanis? É, eu tava comentando com o Kai, falei, Kai, dá só um passinho pra trás. Aí dá pra ver que a região tá bem ajustada mesmo, ó. Você vê que ela cai exatamente na frente ali, né? Então, eles diminuíram bastante até a região de acerto ali. E o tempo de recuperação, meu, dá pra você tomar um café e voltar, que ela tá recuperando ainda, sabe? E o interessante que o Alanis até comentou, deixa eu até voltar aqui e resetar, ó, ela vai dar o normal. Se ela fizer os outros agora, eu vou ficar dando dash aqui, ó, o resto da vida, ó, pros direcionados que ela vai fazer, ó. Às vezes vai acertar, não tem como, entendeu? Mas, toda vez que ela faz um direcionado agora, se a gente ficar dando dash assim pra frente o tempo inteiro, ó, ou pra trás, as chances dela acertar existem? Existem, mas pode ser que não aconteça, entende? É, agora a chance é menor. É, mas, ainda assim, é um problema, entendeu? Porque na match, quando a gente tá lutando contra alguém mesmo e tudo mais, a gente vai ter que adivinhar ainda pra qual direção que ela vai cair. Então, as chances ainda são existentes aí. A gente vai ter que ver e esperar, na real, como que isso vai funcionar numa match de verdade ali contra alguém usando Shiva, que tem esse direcionamento do stomp dela pra frente ou pra trás. Mas, só deles terem ajustado pro normal aqui, ó, já fica mais fácil pra gente poder sair fora desse golpe maldito. E aí, vamos pra Cetrion. Ela teve uma pequena redução em bloqueio desses ventos malditos dela aqui, ó, que é o Deadly Winds. Então, vamos colocar o nosso oponente pra poder bloquear o resto da vida. Ó, vamos reparar lá em cima. Beleza. A Reseta ali, Caio, parece que a vida cheia, só pra gente ver quanto é que arranca. Vamos lá, ó, ó. Tirou um pouquinho, só ele agora, ó. Cara, ainda tá tirando bastante pro meu gosto, viu? Reparem só, olha a diferença das duas strings iniciais dela, quanto que tira de chip, ó. Olha lá, ó, ó o Tiquinho. Agora, só os ventos mortais. Aí complica, né? Eles falaram, foi um slight, slight reduce, entendeu? Tipo, foi um pouquinho apenas. Só que esse pouquinho ainda deveria ter sido mais, eu acho. Entendeu? É, deu 3% da vida ali, mano. Exatamente, cara. É 3% na vida da Shiva que é um pouco menor, né? Mas, ainda assim, tá sugando bem, né, meu? É, tá sugando bem ainda, cara. E aí, ó, deixa eu ver o que mais. A questão da Cetrion foi os 950 de vida, como nós já vimos aqui, ó. A gente já tá com os dois bonecos que foram reduzidos. Ah lá, os dois estão com 950 de fato, ó. A Shiva e a Cetrion, 950 de vida ali em cima. E aí, ó, vamos lá pro próximo boneco. O Joker, que tá aqui, a gente não precisa mostrar também, porque vida reduzida apenas. No caso do Fujin aqui, ó, eles ajustaram o poke dele, que é o baixo 3, entendeu? A região onde ele pega na vítima e tal. No Robocop, eles aumentaram a vida do garoto, do nosso guerreiro metálico aí, Alanis. Olha só que maravilha, entendeu? Agora ele tem 1.100 de vida, antes ele tinha 1.050. E a outra alteração que eles fizeram no Robocop foi mexer na string dele, que é o 1, 2, 1 ali. E agora ele tem mais 2 frames ativos, né? E tem menos 5 frames de recuperação em bloqueio. Ou seja, deram uma mexidinha boa aí no Robocop também, em termos de utilização dessa string. Já no Rambo aqui, cara, eles mexeram em algumas coisas também, algumas strings no caso. A primeira delas aí, tem menos 3 frames de recuperação em bloqueio. Também já ajudou bastante aí nosso querido Rambo nesse sentido. E a outra string deles que eles mexeram aqui, ó, o Diddy Bopping, ela tem mais pushback no bloqueio, agora quando o cara tá defendendo o oponente no caso. E ele tem mais 5 frames de bloqueio tan. Ou seja, o cara fica preso na defesa por mais tempo quando ele efetua esse string. Ajudou bem também o nosso querido Rambo aí. Agora, Alanios, nosso querido Shao Kahn, mano. Deixou certo, deixou até trocar pro personagem aqui. Que o Shao Kahn, ele recebeu alguns buffs ali bem legaizinhos, viu? Eu já achava o personagem chá de enfrentar, mesmo sem os buffs. Imagina agora com os buffs. É, enquanto tá carregando aí, eu queria fazer um comentário aqui, tipo, mano, o que é que os caras estão fazendo nesse tempo inteiro pra lançar um patch note de 5 linhas, tá ligado? Eu acho, sinceramente, mano, que eles estão preparando alguma coisa maior. Poder vir num pacotão tudo de uma vez, entendeu? Inclusive um balanceamento mais bruto. Bom, mas esse aqui da Shiva podia ter vindo bem antes, né? O da Shiva, principalmente, poderia ter vindo antes. Já tamo aqui com o nosso querido Shao Shao. Vamos ver aqui agora o patch note dele? Primeiro aqui, Alanios, nós temos uma string dele que agora tem menos 3 frames de recuperação. E tem um outro requisito nessa string do Shao Kahn que a gente não entendeu muito bem. Se vocês tiverem entendido, vocês coloquem aqui nos comentários, que é o seguinte. Pelo que nós percebemos, essa string dele também pode ser cancelada quando ela cai num flawless block do oponente. Foi mais ou menos o que a gente pôde entender aqui. E aí, nós vamos pros negócios que são interessantes. O ataque Hammer Lunge dele, agora, ele tem menos pushback no bloqueio, porém, ele tem 10 frames a menos de recuperação no bloqueio e quando o Shao Kahn erra. Vamos ver esse Hammer Lunge aqui do Shao Kahn, como é que esse negócio funciona. Shao Kahnzão aqui, deixa eu colocar o baraquinho pra defender, senão ele vai tomar martelada à toa, tadinho. Colocar aqui, defender tudo. O Hammer Lunge, no caso, é esse golpe aqui, entendeu? E eles falaram ali que ele tem menos pushback no bloqueio. E realmente tem. O cara tá em cima do Shao Kahn. Eu esqueci de ativar aqui a frame data pra vocês verem. Vamos lá. Quando ele faz, ele fica menos 7. E a gente viu lá agora, Alanios, o seguinte, eles falam que tem 10 frames a menos de recuperação no bloqueio e também quando ele erra. Então, meu amigo, até onde a gente pode entender, ele tinha menos 17. O importante é que ele tá com menos 7 e isso já deixa ele safe pra bastante coisa, né? Exatamente, cara. Ele fazendo isso daqui, ele pode defender o golpe de um oponente. Ele não vai ser mais punido, vamos dizer assim. E aí, fala lá que o amplificado, voltando aqui novamente, o amplificado dele, ele tem mais pushback no bloqueio, tem mais block stun, 5 frames a mais, entendeu? E 15 frames a menos de recuperação quando ele erra. Só que é aquilo. Eu tava testando aqui, tentando fazer o Shao Kahn errar essa bagaça. Olha só. Ele acerta ainda. O oponente, ele tem que pular, no caso, entendeu? Ele faz esse martelo aqui, pá, e o bicho tem que pular na hora. Entende? Vamos fazer o nosso querido baraquinha pular, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ele tá com 31 frames de recuperação ali, ó. Agora a questão do pushback, ó. Que comenta lá que ele tem mais, ó. Fez pá. Aí, ó. Jogou o cara pra trás, entendeu? E ele ainda fica com uma vantagem de bloqueio de 1. Ou seja, o Shao Kahn, ele não pode ser punido. E aí, Alanius? Nós vamos aqui pro próximo golpe do nosso querido Shao Kahn, que é o seguinte, ó. Ele tem o Ground Shatter, também, que tem menos 4 frames agora de recuperação e mais pushback no bloqueio. Isso aqui é o golpe normal, sem ser amplificado. Vamos ver. Que é esse aqui, ó. Esse golpe, ó. Ó, ele é menos 14, dá pra punir. E ele não dá tanto pushback. Mas ele tem um pushback bom ainda, né? Sim. Ele tem um pushbackzinho bom e tal, não dá pra poder punir com um poke, dependendo do personagem. Se fizer um baixo 3, você pega. É, ou então um médio de algum personagem que é muito bom. Aí, ele é amplificado, ó. Aqui no patch notes, fala o seguinte, ó. Ele tem mais pushback no bloqueio, mais 10 frames de block stun, e agora é um mid. Ele era um overhead. E agora, esse golpe aqui, ó. Pá, com a martelada por cima. Ele era realmente um overhead, pelo que eu me lembro, que eu já tomei essa bagaça já durante as lutas. Agora, ele é um mid. Só que ele dá um pushback bom também e deixa o Shao Kahn menos 8. Então, a chance dele ser punido também são poucas. Então, cara, assim, esses buffs que eles fizeram no Shao Kahn deixam o personagem um pouco mais viável aí. Porque tem muita gente que fala que ele é bem fraquinho, um dos mais fracos do jogo e tudo mais. Quando a gente pega um oponente que sabe jogar bem de Shao Kahn, dá pro cara fazer um estrago. E agora, com esses buffs então, meu amigo? Vixe Maria, vou falar com você, viu? Eles deram uma reforçada ali no Shao Kahn, né? Mas o que deixava o Shao Kahn assustador, antigamente, era o dano que ele arrancava. Agora, ele é um personagem normal, né? A gente vê ele apanhando a Kitana na história. Era só mais um boneco. Então, deram uma melhorada, deixaram ele com uma outra vantagem ali. Mas, nesse patch, na verdade, o que a gente viu realmente de grande vantagem, pra quem enfrenta a Shiva, é quem sai ganhando. A melhor coisa realmente desse patch foi a questão da Shiva, entendeu? E eles melhoraram um pouco essa questão do estompe. A gente tem que ver na real como é que isso vai ser. Parece que realmente tá melhor pra gente poder sair desse negócio aí. Chato pra caramba, entendeu? Mas, ainda não é suficiente, cara. Pra mim, foi pouca coisa demais que eles trouxeram em termos de balanceamento. Depois desse tempo todo em silêncio que eles estavam aí, eles podiam ter trazido muito mais coisas. Tem personagens ali que eles precisam mexer, no caso a Jack, alguns pulos desses roubados aí de alguns outros personagens também, que dentro das matches fica muito complicado de você enfrentar. É tenso, cara. É tenso. E as variações customizáveis como um todo, né? Porque eles soltaram esse negócio pra nós e depois não mexeram mais. Então, eu acho que eles têm que trazer, sim, muito balanceamento em termos disso pra nós. pra liga de combate ficar até menos estressante, mais do que ela já é. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo pra vocês aqui esse feedback com relação a esse patch, pequeno patch que eles trouxeram pra nós aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se pra vocês também, tipo, é bem pouco com relação ao tempo que eles estão em silêncio aí, não trouxeram nada de conteúdo pro Mortal Kombat 11 aí. E o que vocês esperam pro futuro? A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pela notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se eu dou uma olhada pro pinça esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Tchau, tchau.